Não sabem, não sabem, o lixo ocidental Não sabem, não sabem, o lixo ocidental Não precisam mais temer, não precisam mais saudão Todo dia, até dia de viver Porque você não verá meu lado ocidental Não precisa ler, não, não precisa ter de ver Todo dia, até dia de viver Sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Eu sei que vocês não vão saber Mas o que você não vai, só o que você não vai Todo mundo me soube, não será Porque vocês não sabem Não precisam mais temer, não precisam mais temer, não precisam da saudão Todo dia, até dia de viver Só o que você não vai, só o que você não vai, só o que você não vai Eu sei que vocês não vão saber Mas o que você não vai, só 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 o que você não vai Música Música Eu sou da América do Sul Música Eu sei você é a força de mim Música Mas agora sou a bola Sou do ouro, sou você Sou do ouro, sou o rádio Música 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 Eu sou da América do Sul Música Eu sei vocês não vão saber Música Música